Olá meus amigos, trazendo então mais um pedido finalizado, esse pedido foi feito pelo meu amigo Eduardo Santos aqui do Rio Grande do Sul e quero estar apresentando para vocês aí uma peça bem bacana, que ele solicitou para nós, então trata-se de uma espada do estilo Templarius, agora foi feito no meu jeito né, então foi feito com uma bainha, um bocal de aço, ponteiro de aço, feita no couro de búfalo, só o detalhezinho aqui das costuras, a parte traseira da bainha, olha só, bem bacana, bem alinhadinho e o detalhe é que acompanha no cabo a mesma costura, até o término, no mesmo couro tá pessoal, tudo no couro do búfalo, a mesma cor da bainha foi feito na empunhadura e também foi feito para acompanhar junto aí um cinto, cinto para acompanhar a espada para pôr na cintura, espalha, espaçadores né, tudo é só colocar a espada acoplada aqui e faço o uso dela né, vamos lá, vamos para a peça, mostrar os detalhes tá pessoal, aqui ó, então é uma lâmina que foi forjada no aço 5160 tá, ela tá com 6 centímetros na parte mais larga né, e aqui na parte mais estreita é 3 centímetros, aqui vai morrer a zero né, tem esse fuller simples né, o centro da lâmina para deixar a peça mais leve né, essa é a função do fuller, acabamento acetinado tá pessoal, tá na lixa 600, vocês podem ver aí ó, que não tem risco né, então 600 bem alinhadinho, detalhes de guarda, no aço 50 e 60 também tá, e os espaçadores aqui é inox né, o pomo também, aço 5160 e o aplique da cruz ali dos templários no aço inox também tá, olha só, dos dois lados, mesmo detalhe tá, a guarda também dos dois lados, mesmo detalhezinho tudo né, então tá aí ó pessoal, o pomo é remanchado tá pessoal, com rosca, ele é arroscado tá, foi feito, a, deixa eu falar desse detalhe aqui, que é interessante também, então a mesma espiga ela vem até o, até o término do pomo aqui, e eu faço a rosca com, com macho e fêmea ali, que eu tenho as tarraxas né, e foi feito roscada então, e a sobra da rosca aqui, eu remancho né, então esse aqui não, não tem como sair nunca né, você cortando fora, tá, cabo colado né, todo colado com resina epóxi, então, a detalhe da guarda né, eu tenho outro vídeo ali, que eu fiz, é, a guarda ela é feita, fixada aqui na espiga, a forjada né, a quente, eu faço ela entrar aqui, casar certinho, no encaixe da espada, da espiga, com fogo né, ela tá quente isso, forjada né, então, ela fica isenta de folga né, ela encaixa 100% exato ali né, então ela, não tem folga, nunca vai ter folga esse tá, funcional tá pessoal, ela foi temperada, isso é um detalhe muito importante frisar, não é, não é uma peça, ahn, só pra bonito né, ela é funcional tá, pronto aí ó, bastante detalhes né, claro que a gente tá, tá aprendendo, evoluindo né, cada dia, é um passo de cada, cada vez né, mas, espero aí que os amigos, tenham gostado desse trabalho tá, e meu agradecimento também ó, ao, o amigo Eduardo, que deu a oportunidade pra nós, de envolver essa peça pra ele aí tá, e, afiada, muito afiada tá pessoal, então, eu muito obrigado a todos aí, tá, e fiquem com, com Deus, qualquer coisa aí, só chamar no WhatsApp, ele está à disposição, muito obrigado. E aí Tchau Tchau. Teste de resistência agora, para ver se ela vai resistir. Isso aqui é um eixo de engenho, tem mais de 100 anos. Esse aqui é um ipen amarelo. Tem essa madeira dura. Esse aqui. Vamos fazer um teste aí para ver se ela... Primeiro na área de impacto, que é o centro da lâmina, a área de impacto. Aqui a área de defesa e aqui a área de penetração da espada. Do lado. Vamos na ponta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.